Dicas de Saúde com Dr. Marcelo Sandrin Estamos de volta, queridos Dicas de Saúde, Dr. Marcelo Sandrin e a gente tem muito prazer em estar sempre à disposição. E uma pergunta que foi feita, um pedido, nós já falamos de vesículas, falamos sobre constipação intestinal, então as pessoas falaram pra gente conversar um pouquinho sobre dor no estômago. E olha, aí já é uma coisa que é determinante, você está com uma dor no abdômen, eventualmente a dor, quando é do estômago, ela é epigástrica, ela é aqui na regição da transação entre o coração e o abdômen, naquele lugar que tem um ossinho, está ali na região da transição das costelas. É a mais comum, é chamada dor epigástrica e queimação, é a dor mais clássica de hiperacidez. Agora, a dor no estômago pode aparecer com fome, sem fome, as características estão aí. Nós não falamos assim, essa dor é no estômago. Nós fazemos uma história, nós examinamos o doente, chegamos à conclusão que poderá ser a dor que a pessoa refere, que é no abdômen, que tem características próprias, que ela pode ser relacionada ao estômago. Eventualmente, faremos já alguns exames, eventualmente com medicação simples, sem maiores comemorativos e sem sintomas outros associados, nós vencemos ela sem problema. Por exemplo, a pessoa que bebe, a pessoa que bebe naturalmente tem dificuldades gastrointestinais, porque o álcool é um abrasivo, é um queimante, né? Todo mundo sabe, né? Eu não consigo entender como é que uma pessoa toma pinga, toma cerveja, né? Existem alguns outros que são assim, disfarçados, álcoois, né? Mas você vê, por exemplo, a pinga, ela desce queimando. O que que acontece com o estômago? Fica lá dentro queimando, porque até sair do estômago demora um pouco. E o estômago, ele é preparado para receber, mas ele não foi preparado para receber o álcool. Lembre-se, o álcool, ele não existia, sim, em abundância naturalmente na natureza, né? Comumente na natureza. Foi descoberto por acaso, assim é a história. Agora, o estômago pode doer de diferentes causas, né? Nós podemos ter doenças como, por exemplo, uma hélia de ato não diagnosticada, reflete-se com uma dor que parece que pode estar associada à esofagite, que é a entrada do estômago, e vai dar dor ali e você acha que é no estômago. Nós podemos ter uma úlcera, nós podemos ter uma gastrite, podemos ter até sinais de sangramento nas fezes, por exemplo, fazer cocô preto, podemos rovintar preto. Dependendo dos sintomas associados, nós vamos identificar se é no estômago ou não e vamos tentar fazer o melhor. Agora, você, na úlcera principalmente, gástrica, né? Nós temos um cuidado muito grande. Na úlcera do adrenal também, nós temos uma coisa de importante. A dor de úlcera simples, usualmente associada a estômago vazio. Você come e melhora um pouco. Ou melhora. Então, procure serviço médico, seja lá qual for dor que você tenha no estômago ou no abdômen superior. Diagnóstico diferencial faz com um monte de coisas. Se a pessoa bebe demais e fez uma alibação alimentar, pode ser uma pancreatite. Uma pessoa que está entendendo, está relacionada a essa dor, que ela se agrava com gordura, ela alimenta de alimento, faz uma alimentação copiosa em gordura, essa pessoa tem grande chance de ter problemas de lisículo. Agora, a dor do estômago tem uma característica, né? Ela é aqui na região mediana do abdômen, região superior do abdômen, na transição do tórax para baixo, e essa dor no abdômen superior vem com essas características. Se for alguma coisa relacionada à hiperacidez, à úlcera péptica, que a gente chama, melhora com alimentos. É necessário fazer endoscopia digestiva alta? Olha, está havendo um excesso de exames nessa área. Lembremos, em primeiro lugar, é um exame oneroso, que hoje é feito com anestesia geral, entre aspas. Tanto é que os idosos precisam fazer risco cirúrgico para ela. Encontro, às vezes, pessoas que têm uma dor, já tinha diagnóstico de gastrite, já fez sete endoscopias que deram gastrite. Você tem que fazer alguma coisa a mais para tratar isso daí. Uma coisa que não pode fazer é o que as pessoas estão fazendo e que já têm dados concretos, científicos, que não pode fazer. Ficar tomando os prazóis, o elemento mais comum dele é o omeprazol, e os derivados dele, continuadamente, porque tem dor no estômago. Temos que achar outra saída. Temos que mudar os hábitos alimentares. Temos que fazer uso. Lembre-se, os antiácidos continuam aí. Não pode tomar direto também, mas pode aliviar. Podemos tomar remedicações que aliviem, façam um tapete dentro do estômago para que não queime com alimentação. Podemos mudar. Por exemplo, se você bebe, difícil você combater uma gastrite, seja lá qual a etiologia dela. Se você continua atacando o seu trato gastrointestinal, superior, com álcool. Complexo. Agora, a dor tem que ser aquilo. Dor é um sintoma. Graças a Deus nós temos dor. Todo dia me falam, mas essa dor, por que a gente tem dor, doutor? Gente, se nós não tivéssemos dor, nós estávamos mortos. Por quê? Você sentiria uma dor no peito brutal e não sentiria nada. Daqui a pouco você estabacava no meio da rua, porque você continuava fazendo esforço, continuava no sal escaldante. Era um grande infarto. A dor no estômago é um sintoma. Todo sintoma tem que ser valorizado. E, obviamente, nós usamos hoje o que há de melhor na medicina para chegarmos a um consenso e tratarmos. Temos até ainda o advento de algumas cirurgias para o estômago. Mas, vamos ver. O diagnóstico diferencial mais importante é, eventualmente, com a úlcera gástrica, que pode ter um câncer. A presença do helicobacter pylori no estômago, que pode cronificar uma situação e aumentar a chance de ter câncer de estômago. Então, temos que tomar cuidado. Dicas de Saúde, doutor Marcelo Sandrinho, ficam por aqui. Um abraço a todos. Até mais, meus amigos. Muito obrigado de coração. Dicas de Saúde com doutor Marcelo Sandrinho.